Oi, eu sou a Maju e está começando mais um Basílica News. Está chegando o mês mariano. Pensando nisso, eu tenho um convite especial a você no Padre Erasmo. Ele estará realizando a Noite Mariana Cheiro de Rosas do dia 28 de abril às 20h30, de forma online e totalmente gratuita. Para fazer a sua inscrição, basta ir no link da nossa bio, arroba Basílica da Sagrada Família. Lembrando que você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, em que diariamente o Padre manda reflexões a respeito de Nossa Senhora e de todos os assuntos que nos ligam a mãezinha. Os Guardiões do Amor Maior estão fazendo uma ação para o Dia das Mães. A Amor de Mãe vai ser realizada no dia 8 de maio, em que mais de 3 mil mulheres receberão doações de marmitex, cestas básicas, alimentos e brinquedos. Você pode fazer a sua doação e fazer esse Dia das Mães ainda mais belo para essas mulheres. Você pode fazer a sua contribuição entrando em contato pelo arroba Guardiões do Amor Maior ou pelo número 62992743029. E o Basílica News de hoje fica por aqui. Te espero nos próximos encontros. Vem ser Basílica, vem ser Sagrada Família, a extensão da sua casa.